Não, é tão calça. Está tudo bem embaixo? É tão calça. Não ouvi nada, está tudo bem embaixo? Ah, vou lá progada agora. Bora lá! Sous-titrage ST' 501 Simpsons, é tão true All the lies you can't be tragically combined I know we've been starting to you So baby, I'm still in love To you You are on purpose That series of impossibility RI Podcasts Boi ically Ho an in Wa all Uh 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 Eh « Uh A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí